O que é isso? Amém. 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 Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Amém. 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 Deus Celeste nos cuide e eleito. E Deus é eleito. Pesemos a oração do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificada seja em nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O cor nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos cumpre. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Teu semblante de amor, dá-nos, Deus, Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Ó Mãe, Maria, Mãe de Deus, presta auxílio dos cristãos, ó Mãe, premente, Mãe, piedosa, o nome de Virgem Maria. Amém. Virei para Ele a vossa luz. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. 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 Amém.